Vamos para mais um vídeo para o canal e hoje eu vou mostrar para vocês o percurso entre Ouro Verde de Minas e Fregastá. É um percurso já conhecido do pessoal aqui da região, mas o pessoal de outros locais do Brasil ou de outra parte do mundo que vai acessar o vídeo no YouTube ainda não conhece. E a paisagem é muito bonita, curta, compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha que é muito importante para nós. E agora eu vou mostrar para vocês o percurso de Ouro Verde de Minas e Fregastá. Fregastá, curta, curta, compartilhe e deixe seu like. Então bora para o vídeo, durante o percurso nós vamos conversando. Estão saindo da Praça de Ouro Verde de Minas. Espero que vocês gostem do vídeo. Um pouco devagar porque tem que ficar boa. O vídeo balança o pouco e a estrada é cheia de água. E como a câmera está fixada no carro, né? Então na medida o carro vai balançando. Estão saindo da Praça de Ouro Verde de Minas e Fregastá. Aqui no barco e na outra praça aqui está tudo verde. Posto no círculo da frente. Vamos virar aqui. A esquerda. Fregastá. 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 Para quem já conhece aqui, fica um vídeo chato. Mas para o pessoal que não conhece, seria interessante. Porque vai ficar sabendo o passo a passo. Conhecer a estrada. Gostar um pouco da paisagem. O relevo da gente. Estamos entrando na rua. E agora sai a Fregastá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aí no capitão Aqui tem bar que está na zona rural Tem uma bombada Tem pedras aqui na região do Ouro Verde, Minas No meio desse percurso, aqui tem muita pedra Cada pedra é gigante, muito ruim Um cachorro aqui na pista, bonitinho ele Do lado do bar, antes da pandemia tinha várias festinhas Aqui tem uma subidinha E já aconteceu vários acidentes Geralmente por imprudência dos motoristas, por falta de atenção do carro, que é imprudência do motorista também Mas sempre aconteceu muitos acidentes Olha as montanhas, as pedras Mais um carro aqui O movimento aqui na estrada é pouco, é muito baixo Principalmente agora, devido a essa pandemia do coronavírus Mais montanhas aí na frente Vocês podem ver Tem outra oportunidade de passar aqui, parando Mostrando detalhes dessas pedras A paisagem é muito bonita Curta, compartilha, deixe seu like Divulgue nosso canal, que é muito importante para nós Aqui tem uma sequência Aqui tem uma sequência É uma sequência de quebra-bóbulos aqui Ou lombadas Nós conhecemos como quebra-bóbulos Vamos ver Vamos ver E vamos ver Vamos ver Essa aqui é a estrada MGT 342, que é cheia de curva, devido a nossa região, que é cheia de montanhas, né? Mais um quebra-bola pra nós. Você está vendo o percurso de Ouroveio de Minas a Freiras Barro. É um percurso pequeno, cerca de 18km, 18, 19km. Demora mais um pouquinho, porque não dá para desenvolver o veículo, porque a via não permite. É cheia de curva e também cheia de curva. Aqui à esquerda tem uma entrada, tem até uma congregação do igreja Ponta Jébica aqui, que vai para alguns córregos da zona rural do município. Outro quebra-bola. O tráfico, como vocês podem ver, é pouco. Já era pouco e nesse período desse coronavírus, diminuiu mais ainda. Tem uma viagem gostosa de fazer. Porque a paisagem bonita faz bem para a gente. Ela entrava sobre a igreja Ponta Jébica com limitação da cidade. É uma viagem que eu fiz isso aqui. É uma viagem que eu consegui atrapalhar. Tenho uma outra oportunidade, irei fazer um vídeo mostrando detalhes dessa paisagem São muitas pedras bonitas, muitas montanhas bonitas irei parar e mostrar detalhes de algumas pra vocês Todas são bem possíveis, mas vou parar fazendo algumas Algumas Já estamos quase na divisa no limite dos municípios Fregaspar e Ouro Verde, ou seja, Ouro Verde e Fregaspar Vamos agora, daqui a pouquinho, começar a subir a montanha aqui Aí no final dela, Fregaspar e Ouro Verde Ouro Verde e Fregaspar e Fregaspar Uma lombada, para aqui eu não sei, não tem nada aqui, nem casa eu tenho Logo ali, uma cor bem fechada, mas já aconteceu com acidentes Aqui, mas que a gente pudesse fazer todo o que aconteceu Ouro Verde e Fregaspar e Fregaspar O motor da direção Vai para o caminhão, que eu vejo o gráfico pequeno Aqui, o limite do município é aqui, não dá para ver porque a placa está no outro sentido aqui Então aqui já estamos no município de Fregaspar Ouro Verde e Fregaspar Ouro Verde e Fregaspar Vocês podem ver a paisagem, é muito bonita Essa aqui é MGT-342 Aqui, a esquerda de entrada vai para o Corro dos Teixeiras E esse aqui A espécie de gato, que vai estar fora da França É muito bom O carro e a Lençópar O carro e o carro É muito bom Claro É muito bom O carro e o carro É muito bom É muito bom Amém. 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 É uma parquinha ali, descida Ígame. É uma descida onde é popularmente conhecida como Morro das 7 Voltas. Eu não sei se tem 7 voltas, sei que com muita volta ele tem. Como eu contei. É essa descida aqui que eu acabo de falar. Muita volta ele tem. Acabamos de sair dentro agora. A gente está quase chegando em frente, mas para abertar o carro. 3 km. Eu sei que para o pessoal daqui da região, que seja Moro Verde, isso pode ser chato. A pessoa está acostumada com essa estrada aqui. Mas para vocês de outros locais que não conhecem aqui. É muito interessante. Porque se um dia passar por aqui, já vai saber como é a estrada mais ou menos. Porque essa é a nossa verdade da estrada. Espero que vocês curtam, compartilhem, deixem seu like. Porque é muito importante para nós. É só procurar o nosso canal no YouTube. Vocês vão achar. Procure por Alcimiro Fernandes. Ou então pelos assuntos dos vídeos. Estamos começando agora. Estamos precisando. Que vocês compartilhem. Deixem seus likes. Comentem. Se quiser deixar sugestão também. Se estiver dentro do nosso alcance, nós faremos também. A última descida. Antes de chegar. A segunda descida. Já dá para um pedacinho da cidade de Freigaspar. A segunda descida. Falta um quilômetro para chegarmos. Veio que vamos lá na cidade de Freigaspar. Noi. Troca aqui. Oitão de Qualarina da Lazora. 1. 3. 4. 5. Vamos lá E aqui estamos chegando no perigo urbano, na cidade de Fregasmas. Em outro vídeo eu também pretendo mostrar a cidade de Fregasmas para vocês. E muito em breve eu creio que eu farei isso também. Mas o objetivo desse vídeo não é mostrar a cidade. Esse aqui mostra o percurso de Foro Veio de Minas a Fregasmas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.